É mais uma da terapia, tem café, toca que eu quero ouvir Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa É mais uma da prévia da terapia, balança, balança Você já sabe qual é, é só isso que inamaginar Passa o shopping na tua fé, já tá em casa É rouba, é rouba É café, mas prefiro já, quer pra relaxar e te deixar louca É café, mas prefiro já, quer pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada Fica toda solta, faz cara de safado e vem tirar a roupa Gosta da terapia, disse que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se tem o que fazer, então faça, sei que ela gosta da terapia de graça Eu não sei quem inventou a pódica, mas que invenção de outro patamar Ela me disse que gosta da terapia, tem refletas todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia, todo mundo louco Esse daqui é o repertório novo Em dezembro tem terapia de novo Você já sabe qual é Quando eu te vi eu te amo Tá na hora de meter o pé Pra minha casa É pra ir tomar café Você já sabe qual é É essa aí seguida marginal Tá na hora de meter o pé Na minha casa É pra ir tomar café Prévia da terapia 24 de novembro Sua música Prévia da terapia de verão Esse aqui é um spoiler Antes do futuro Fugindo o cavalo PTN Andrade downloads Flex CDs Solta que é sucesso